Aí antes aqui tem um outro... Olha o bagulho pitando. Aqui tem um quarto. Um outro quarto aqui. Muita coragem, mano. Fala rapaziada, Ciborgue na área. Começando mais um vídeo pra vocês, galera. Seja bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar muito. Pra quem não me conhece, eu sou Ciborgue. Vou em lugares abandonados, lugares assombrados. Faço investigação sobrenatural pra vocês. Muito importante me chamar nesse número. Esse número vocês vão ter contato comigo, beleza? Vou mandar meu Instagram. Vamos trocar uma ideia daquele nosso jeitão. Rapaziada, esse vídeo é... Muita gente está me pedindo ultimamente, tá? É sobre a casa do barco. Tem algumas informações pra passar pra vocês. E a gente vai reagir no canal Lolo Bolado, né rapaziada? Vão lá, se inscreve no canal dele pra vocês que não conhecem. Disparado é o canal de exploração, assim, que mais traz conteúdos tops. Então vão lá, se inscreve. Se vocês não conhecem, muito difícil, né? Quem não conhece. Mas já teve gente que mandou mensagem pra mim que não conheceu o canal do Lolo Bolado. Então isso é muito gratificante saber que o pessoal está conhecendo o canal do Lolo por mim, beleza? Vamos aí falar sobre o lado sobrenatural da casa do barco e sobre o Lolo ter ido lá 3 horas da manhã, beleza? Então vamos lá, vamos ver se a tartaruga vai gemer hoje. Bora lá pro vídeo. Ah, e quem quiser conhecer mais sobre os meus trabalhos no meu canal, não é só de react. É só entrar aí e conferir os vídeos, beleza? Tamo junto, bora lá pro vídeo. Galera, já no começo do vídeo, já quero informar pra vocês, porque eu vi várias pessoas falando que o Lolo tava forçando isso aí, que a casa não é assombrada, coisa do tipo. Aconteceu bastante comentário do tipo na época da casa do barco. O que eu quero informar pra vocês é que eu tenho certeza que realmente ela é assombrada. O porquê? Teve um casal de amigos meus que foram na casa, que é o casal LZN Expedição, vão lá, se inscreve no canal deles que é bem top também. E realmente vocês falaram que a energia lá é muito pesada. Eles me mandaram uma parte do vídeo onde acontece um EVP. O que é um EVP, rapaziada? Quando não tem ninguém falando e na filmagem aparece alguma coisa falando. O que é essa alguma coisa? É o sobrenatural ali aparecendo no som, sabe? Já aconteceu em vários vídeos meus que eu tava quieto e daqui a pouco escutar algo. E isso se chama EVP, beleza? Então, pra quem... Opa, caiu a lanterna, o bagulho aqui tá ficando louco. Então, pra quem acha que realmente... Ah, não, a casa ali é... O bagulho aqui é louco, né, rapaziada? Aqui é uma lanterna, uma vassoura segurando a lanterna. Então, pra quem tem esse pensamento aí que acha que o Lolo forçou, então já tira da cabeça que realmente a casa tem algo ali. E já vou falar pra vocês, pra acontecer tanta coisa assim, não são espíritos, e sim demônios, rapaziada. Então, o bagulho é louco. Já tive informações que parece que a casa morreu gente ali, parece que foi umas três pessoas, não sei se foi assassinato, mas diz que o bagulho ali é pesado. Vamos passar pra frente, né? E vamos comentar sobre o vídeo desse louco que foi lá sozinho. Opa, passemos demais, né? Rapaziada, sobre ele ter ido, foi as três horas que ele foi, né? Ó, a quatro horas, três horas da manhã. Existem portais, tá? Portais sobrenaturais. Parece que é às oito, sete, meia-noite tem portal. Três horas da manhã tem portais. Tem outras, né, que o sobrenatural fica mais forte. Não quer dizer que de dia não aconteça nada. Não, é só a questão que a noite tem portais abertos e enfim, beleza? O que acontece? Se você ir sozinho já no local desse aí, consequentemente vai acontecer mais coisas. A tua energia, aquele medo vai atrair mais espíritos. Vai acontecer mais coisas. Isso que eu tô falando não é estudo nada, é o que eu vejo por mim. Quando eu vou sozinho, a vibração minha já tá daquele jeito, tá ligado? Então quando eu tô com mais gente, eu tô mais seguro, tá ligado? Eu não tenho medo, eu fico mais seguro. E quando eu tô sozinho, parece que o sobrenatural já vê que a tua energia, aquele medo, é igual o cachorro, tá ligado? Quando o cachorro vê que tá com medo, ele já vem pra cima. E eu acho que o sobrenatural acontece a mesma coisa, tá ligado? Pelo menos comigo é assim. A questão de ele lá sozinho, e ainda, parece que foi às três horas da manhã, cara, tinha tudo pra dar ruim. Ainda mais numa casa que, pela história, pelo bagulho ali, não são nem espíritos, né rapaziada? É um bagulho bem mais pesado. E ele ir sozinho, cara, eu vou te falar pra vocês que ele correu até risco de vida, tá ligado? Então, lô, lô, nunca mais faça isso. Nossa, que susto. Tá aberto. Tá aberto. É agora, é agora. É agora que você vai cagar na calça, velho. Meu pai eterno, vamos lá. Nossa, minha perna. Agora que você vai cagar na calça, velho. Meu pai eterno, vamos lá. Nossa, minha perna. De aparentemente, não mudou nada. Desculpa, pessoal, tô muito choque, mano. Deus do céu. Não tem um cinto aqui. Então, é... Seria... Aí ele já era pra ter feito uma oração antes de entrar. Pedir licença, né? Ao pular a janela, já era pra ter pedido licença. Então, imagina, se tiver algum espírito, né? A gente não sabe se é espírito, mas geralmente quando acontecem os bagulhos assim, são demônios. Já estão se sentindo afrontados, tá ligado? Já estão ali, tá ligado? Já é complicado essas paradas. Ainda mais três horas da manhã, que é um dos portais mais fortes que tem, que abre ali, tá ligado? Tá aqui a churrasqueirinha, tá? Nossa, como chama esse negócio aqui de cama? Não lembro. Banheirinho. Geladeira tá aqui. Tá do mesmo jeito, aparentemente. Tem um jornal. Tem um ar aqui, ó. Não sei se vocês verem, quer ver, ó. Assusto. A sombra é da minha bolsa aqui, ó, mano. Meu Deus do céu, velho. Onde que é a data do jornal? Não sei onde que veio a data. Não sei. Onde que veio a data do jornal? Nunca li jornal na minha vida. Não sei. Mas é isso. Tem um jornalzinho. Tem uns bagulho aí. Sei lá. Manda que tem aranha, velho. Não mexe, não mexe, não mexe. Fogãozinho. Tem uma picareta aqui. Picareta é tu e aí sozinho, Lolo. Rapaziada, se vocês gostam dessa análise aí do canal, no canal do Lolo, deixa o like aí e comenta, tá? Pra mim tá conseguindo trazer pelo menos um vídeo do Lolo todos os dias, tá? Dá muito trabalho. Pra quem faz react que acha que é fácil, filho, é muito trampo, tá? É mais ou menos cinco horas em cima de um vídeo pra deixar ele pronto. De pão, que nem eu mostrei uma vez no vídeo pra vocês. Tem um bagulho de pão. Ou isso aqui é tipo pra esquentar comida. Sei lá. Tem um quatro. Deixa eu ver se tem data. Isso aqui. Tem data isso aqui? Não. Vamos passar pra frente que eu quero ver a tartaruga gemelolo. Ai, meu Deus do céu. Nossa, esse corredor aqui é o mais sinistrão que tem na casa, mano. Mas, velho, a casa, ela é surreal, mano. Ela é muito linda, a casa. Ela é muito, muito da hora. Ó, levaram tudo. Tudo que tinha dela. Ó. Tinha uns bagulho, tipo livro, revista e tal. Levaram. Tá tudo jogado. Bom, galera, é o seguinte. Deixa eu falar com vocês aqui rapidão, ó. Aqui essa mesa grandona aqui, o que eu vou fazer nessa mesa aqui? Enquanto eu mostro a casa, eu vou deixar essa caminhazinha aqui em algum lugar que tá na mesa. Pra eu tentar pegar a visão, tipo, da casa inteira, entendeu? Tipo, porque essa caminhazinha lá é um pouquinho angular. Então, aí eu trouxe o solofote. Eu vou deixar ela mirando pra lá. Eu não sei, né, mano? Vai que, sei lá, o entro... Eu não sei. Essa casa aqui é muito bizarra. O que é isso? Isso é sapo. Isso é sapo, eu acho. Acho que é sapo. Eu acho que é sapo. Ah, eu trouxe o... Eu trouxe a lambida também, a lambida tá aqui. Se a casa aparece um lambido, eu já... Sobre o K2, eu já quero explicar também, rapaziada. O K2, o Luan, como ele já deixou bem claro, o canal dele é de exploração. E ele não entende muito sobre os aparelhos. Ele simplesmente liga o aparelho e vai... E vai se acender e acha que é sobrenatural ou coisa do tipo. Só que eu já vi em vários vídeos ele com o celular, perto do K2. Rapaziada, o celular, vou te falar, cara, tem que tá desligado, tá ligado? Nem em modo avião, já desligado. Não pode usar o celular perto do K2, porque o celular vai acender uma hora. O K2 vai acender por causa do celular. Isso eu sei por experiência própria. Porque já aconteceu de eu botar o celular no modo avião e eu testar, vou testar. Às vezes, né, pra ver se... E o K2 acendeu, então eu já desligo pra não ter erro, tá ligado? Relógio, tá ligado? Se você tem relógios que acendem o K2, tem câmeras. Se eu não me engano, o Douglas Constantino que grava comigo, ele tem a GoPro Hero 4 e acende o K2. Então, pra vocês verem como tem várias coisas que conseguem acender o K2. Pra você fazer uma investigação correta, tem que tá tudo desligado, só o K2 ali. E você tentar atrair aqueles espíritos com todo respeito, pedindo pra ele se aproximar. Enfim, mas como ele já falou, ele não sabe. Então, o K2, a gente não vai ter a noção se ele acendeu, foi por alguma coisa ou o celular tá ali. Eu tô com o K2 aqui, eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem, tá? Eu vou pegar alguma coisa aqui pra tentar... Aqui, ó. Eu tô com o portão de casa lá, ó. Aqui é o K2, tá vendo que ele tá no verdinho? Ó, vou acender o portão eletrônico aqui, ó. Controle. Ó, tá vendo? É espírito? Não, rapaziada. É o controle aqui, ó. Portão eletrônico. Ó. Até no vermelho, ó. Ó. Então, qualquer coisa pode acender o K2. Agora eu vou deixar bem claro. Eu não estou falando que o Lolo, às vezes, faz isso por querer, tá? É por falta de ele não entender mesmo, tá, rapaziada? Porque já aconteceu comigo, quando eu comprei o K2, eu não sabia disso, nada. Que o celular acendia. Então, teve vários lugares que eu fui que acendeu o que eu achei que era espírito e não era. Era o meu celular. Então, isso aí é normal de acontecer. Mas, às vezes, eu tenho que explicar aqui porque, às vezes, o pessoal vai achar que eu tô criticando ou falando que ele tá querendo fazer fake. Mas não é isso, tá, rapaziada? Espero que vocês entenderam. Ainda brinca, miserável. Fosse ele, eu não brincava muito, não. Nessa casa ainda, aí, ó. Vamos pra frente, Lolo. Bora lá. Então, sobre o K2, já sabe que eu não vou comentar porque a gente não vai ter noção do que é, tá ligado? Dá pra ver que ele tá com o relógio também, então isso pode acender o K2 também, tá? Outro que, com certeza, ele tá com o celular ligado porque ele não ia ser louco de 3 horas da manhã. E tá com o celular desligado ali se acontecer alguma coisa até ligar, entendeu? Então, isso a gente não vai entrar na ocasião. Ainda mais que esse vídeo é antigo. Agora, de certo, ele pesquisou. Sabe mais como funciona o K2. Mas, antigamente, de certo, eu não sabia nada, tá ligado? Ixi, ixi, endoidou. Endoidou. Pera aí. Ixi, mano, é um bagulho. Ixi, mano, é essa mesa. Ah, pessoal, desculpa, mas eu não manjo nada desse bagulho, tipo de fantasma espelho. Ouviu? Ele não... Eu queria estar jogando de um game agora, garoto. Aqui tem a chave, na casa. Tem as coisas, a lareira, sofazinho. Ah, eu já vou por sequência, pessoal. Eu vou por sequência. Eu entrei na sala, beleza? Agora eu vou no banheiro aqui, o banheiro aqui, ó. Tem uma música de Hornet aí, hein? Não, tá muito duvido esse K2. Na moral, ó. Que estranho. Tem ver o chão, tem barrenha, né? A privada do cagote. Tem papel de gico ali ainda, ó. Aqui é a chave de força. O que é esse daqui? Em inglês eu não sei muito, rapaziada, mas no português eu destróio. Sinistrona. Essa casa é bem da hora, tipo, é madeira maciça, ó. Madeira maciça, isso mesmo. Essa casa do barco é linda, velho. Olha aí, olha aqui. Ó. Ó. Meu pai eterno, Jesus Cristo. Faziada, lembrando que, assim, ó. Pra vocês que, né, querem aprender mais um pouco sobre sobrenatural. Vamos supor, a casa não aconteceu nada. Não aconteceu nenhum assassinato, nada. Mas a casa tá abandonada. A casa vai ficar com a vibração baixa e vai atrair espíritos pra casa. Mesmo não acontecendo nada. Agora, tu imagina uma casa que aconteceu várias mortes, já tá com a energia pesada. O que que vai atrair? Não vai atrair espíritos bons. Porque tem espíritos bons, rapaziada. Tem espíritos que ficam perdidos aqui por, sei lá, apegados na família ou apegados em alguns bens materiais. E meio que esses lugares com a vibração baixa atraem espíritos. Agora, tu imagina uma casa negativa. Vai atrair só coisa ruim. Até demônios ou coisa do tipo. Então, essa casa aí, se realmente aconteceu essas coisas ruins, tem muita coisa pesada aí. Ó. Ó, ele parou, voltou. Mano, esse aqui tá muito louco. Aqui é o coiso, banheirinho. Aqui é o coiso. Tem muito o que mostrar. Ó, tá parado. Eu lembro que no quarto do bebê o bagulho tinha apitado pra caramba. Aqui no quarto, olha. Olha. Aqui tem uns brinquedinhos. Eu vou ver se tu aqui, ó. Mano, que bagulho bizarro isso aqui, né, velho? Que estranho, mano. Ó, pessoal. Não, não, é sério. Eu tô me sentindo muito mal, mano. Sabe por que eu acho que o K2 tá acionando por algum eletrônico que tá ali perto? Porque não é fácil o K2 ficar direto assim, acendendo. É quase impossível. Tipo, quando o K2 aciona sobrenatural, é difícil o espírito ter energia pra ficar direto assim. E vocês tão vendo que todo cômodo que ele vai, ele não para. Então, eu tenho 100% de certeza que é alguma coisa eletrônica, tá ligado? Ali que tá acontecendo. Porque pro espírito ou coisa do tipo ter energia pra ligar direto assim, é muito difícil. Oi, o K2, ele tá meio louco hoje. É, agora é o momento. Tá chorando, mano. Esse é o momento de falar licença, né? Mano, não consigo falar nada, velho. Tá em choque. Caramba, por que eu tô fazendo isso, mano? Por que eu tô sozinho aqui nessa... Ah, pessoal, eu não vou ter coragem de mostrar tudo certinho, não, mano. Olha essa bagaça pitando que nem um retardado, mano. Caramba, viu? Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, 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 oi. Eu não sei, velho. Tô com muito medo, mano. Mas lá no fundo fica o quarto casal. Fica ali, o quarto casal fica bem ali. Aí antes aqui tem um... Oi, 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 oi. Aqui tem um quarto. Um outro quarto aqui. Um outro quarto aqui. Um outro quarto aqui. E a câmera. Meu pai. Mano, eu vou te falar. Eu já tenho... Eu, na verdade, eu não sei nada, tá, rapaziada? Sobre o lado sobrenatural. Do que eu tenho pra aprender ainda. Mas eu já tenho uma certa experiência. Já fui mais de 300 casas, tá, rapaziada? E o lado sobrenatural sempre me fascinou. Tenho vários escritos médios que me dão uma direção. Onde eu vou, onde eu não vou. O que eu tenho que aprender. Enfim. Então, eu tenho uma certa experiência. Eu nunca que iria sozinho numa casa desse jeito. Nunca, nunca. Ainda mais 3 horas da manhã. Então, imagina por segurança mesmo, tá ligado? Por segurança. Porque o sobrenatural não é brincadeira, não. Porque se caso tiver algum demônio e você não estiver preparado, rapaziada, com orações ou coisas do tipo colares, tá ligado? Muita oração, cara, você pode até perder sua vida. Então, o bagulho ali, imagina o Lolo que não sabe de nada ali. Cara, ele arriscou demais. Muita coragem, mano. Eu tenho que voltar, mano. Eu tenho que voltar, minha câmera, os alofotes. Só quando cabe no bolso. Cabe no bolso. Mas cabe no bolso. Mano, eu vou guardar esse próprio olho. Eu não sei o que eu vou falar, mano. Vai, vamos lá, vai, cacete. Tá gravando. Mas velho... Meu Deus do céu. Que foi isso? Que foi isso? E aí O que é isso? Tem que falar, mano Então, rapaziada Ali teve umas sequências de erro Realmente ali O Lolo arriscou demais Arriscou muito Primeiro erro, ele não Sabia muito sobre o lado sobrenatural Tipo assim É muito complicado, rapaziada, a gente lidar Com isso Ele sozinho, rapaziada, atraiu mais Energia, sobre aquele movimentação Que vocês viram, arrastou, não sei o que Rapaziada Quando acontece Esse fenômeno de mexer o bagulho Cara, eu vou te falar Que com certeza é algo Muito pesado que tem ali Na maioria das vezes Não são espíritos, são demônios Para arrastar essas paradas É um negócio bem pesado Como eu falei É muito difícil Comigo já aconteceu Por isso que eu vou falar Para vocês que realmente Isso pode acontecer Aconteceu uma vez Comigo E como eu falei Em mais de 300 vídeos Que eu fiz Que foi uma janela Sem vento nenhum Abrir na minha Fechar na minha frente Só que No meu caso Foi uma coisa boa Foi quando eu estava Conhecendo a minha Mentora espiritual Eu chorei muito Porque eu senti Uma energia assim É... Ah, chegou até A me arrepiar, rapaziada É complicado Nossa, cara Estou tudo arrepiado Só de lembrar Cheguei em casa Chorando Eu falei para a Ana ali A Ana também Não entendeu nada Porque eu estava chorando Ali demais Eu falei para ela que Rapaziada Eu terminei o vídeo Eu vim chorando Para a casa de moto Emocionado Porque eu senti Uma energia muito boa E eu entendi Que aquele negócio Que fechou a janela Não foi algo ruim Tá ligado No caso do Lolo Com certeza ali Não é coisa boa Tá ligado Então eu queria mostrar Um pouco Sobre o lado Sobrenatural desse vídeo Um pouco Que eu entendo Tá E espero que vocês gostaram Espero que vocês também Entendam que o lado Do K2 ali É... Não estou criticando O Lolo E nem falando Que ele fez fake E sim Que ele usou De maneira errada E ele mesmo explicou Que não manja das paradas E é isso aí rapaziada Tamo junto Até a próxima Falou